Você se olha no espelho e tá cansado do seu visual, tem vontade de mudar o corte, fazer uma tintura, mas não sabe onde ir? Eu quero que você conheça a partir de agora a Brush Up. É aqui um salão maravilhoso no bairro Vila Olímpia, mas se você, não importa o bairro que você esteja, vai ligando. Venha fazer uma consultoria, venha bater um papo, porque olha, o pessoal aqui é demais. Bom, Ronaldo, tava elogiando aqui o cabelo que você fez. Você fez o que? Mecha? Nós fizemos mechas, tá no cabelo, e cortamos ele, estiado, né? Aliás, você sempre buscando as últimas tendências. Sempre buscando as últimas tendências. Fazendo o curso, né? Isso é muito importante quando a gente fala do seu visual. Porque às vezes você tá em casa e fala, mas eu fico um pouco insegura, eu não sei o que fica melhor pra mim. Isso é muito importante. Muito importante. O pessoal pode ir ligando, marcar um horário só pra fazer uma consultoria. Pode ligando, marcando, vem, faz uma consultoria com a gente. Super bem recebida. Super bem recebida. E sabe o que é mais importante? Você olha uma estrutura de um salão como esse, você vai falar, é muito caro, nada disso. Eu quero que você venha e veja que eles têm um preço muito acessível pra você. A beleza de um trabalho como esse, o que você trabalhou um pouquinho? Esse cabelo, ele era mais reto, nós colocamos a cor vermelha, algumas mechas mais escuras pra poder destacar, porque ela é modelo, né? E fizemos o corte bem fashion, bem estiado. Agora não importa o seu estilo de cabelo, venha pra cá e bata um papo com o Ronaldo. Além disso, tem aquela novidade de recondicionamento térmico, aquela forma de alisamento com a técnica japonesa. Muita gente procurando, não fala onde tem a tudo, manicure, depilação, pedicure, tem aqui. E eu quero mostrar, olha, sempre com novidade, né? Que é essa nova tendência que são as unhas em gel, novidade de Nova York, né? Pra você que vive roendo as suas unhas, para com isso. Marca horário, eu quero que você ligue 3849-4389, de terça a sábado, na rua Tila Inocente, 735, aqui na Vila Olímpia. O pessoal é demais, um super atendimento, o melhor de tudo, o preço é bem acessível, de acordo com o seu gosto.